E aí meus queridos e minhas queridas, tudo certinho com vocês? Eu sou o Gui e é bate-bola aqui com a webcam mesmo Vídeozinho rápido aqui com vocês porque saíram novidades, mais novidades ótimas de Dragon Ball FighterZ A nova edição da V-Jump anunciou novos personagens para Dragon Ball FighterZ São eles, Yantia, sim, nosso querido Deus Yantia, foi mais do que confirmado Assim como também Tenshinhan, o Caos, que vai ser o personagem suporte do Tenshinhan E uma personagem inédita, criada pelo próprio Akira Toriyama, que é a Android 21 Pois é, mais uma Android, personagem inédita para o jogo E de gameplay não foi mostrado, não foi dado detalhe sobre essa Android 21 Mas na descrição oficial dela, na revista V-Jump Foi dito que ela vai ter um papel importantíssimo no modo história Pois é, ela vai ter uma grande importância na história do jogo E, segundo a descrição, ela é uma cientista tão inteligente quanto o Dr. Gero, o criador dos Androids Então, olha, é esperar para ver o que essa Android 21 vai aprontar no modo história E também em relação à gameplay, eu estou ansiosíssimo para ver a gameplay dessa Android 21 E o visual dela está muito bom, cara Eu adorei o visual dela, cara Mais um belo trabalho do Akira Toriyama E, bom, o Deus Yantia, confirmadíssimo E ele, olha, segundo a descrição dele, na revista V-Jump Ele vai poder usar vários combos Ele vai ser um especialista em combos Principalmente combos derivados do roga-fufu-quem, né O punho do lobo selvagem Que é o golpe A marca registrada dele E ele também vai poder usar e muito, né Para fazer combos O Sukidan dele, né O Super Sukidan Aquele golpe que ele faz numa esfera Uma esfera de energia e controla com os dedos, né O Tenshinhan Vai ser especialista em ataques de energia E ele vai poder usar e muito o Chaos, né Que vai ser o personagem suporte dele E é isso aí, meus queridos e minhas queridas Yantia Tenshinhan e Chaos E essa Android 21 Caralho, velho Olha Puta que pariu Eu não posso esperar para ver A gameplay dessa Android 21 Porque a Arc System Works e a Bandai Namco Estão soltando vários trailers Os trailers, né Os trailers dos personagens, né Mostrando combos Os ataques especiais Enfim Soltando os trailers dos personagens E eu não posso esperar para ver O que que vai ser dessa Android 21 aí Mas, né Como já foi informado antes Dragon Ball FighterZ vai ser lançado Em fevereiro de 2018 Para PC Xbox One e PS4 E, bom, eu não vou testar A beta fechada que vai sair esse mês Eu vou esperar até dezembro, né Porque é bem provável que em dezembro Saia uma nova beta fechada Já com... Provavelmente já com Yantia e Tenshinhan Inclusos Nessa beta E eu quero jogar com Yantia Com o nosso querido Deus Yantia Eu quero experimentar ele Para ver como é que ele está Já que ele vai ser especialista em combos E eu amo Fazer combos Em jogos de luta E, bom É isso aí meus queridos e minhas queridas É isso por hoje Essas são as novidades Em relação a Dragon Ball FighterZ E vocês sabem Toda e qualquer novidade De Dragon Ball FighterZ Eu vou trazer aqui para o canal Então, ó Se vocês curtiram Já cliquem aí no gostei Galera da máfia Galera insana desse canal Bora metralhar esse like E se você não faz parte ainda Deste humilde canal Desta grande família insana Então já clica aí No botãozinho de inscrever-se E clique também no sininho Para não perder nenhuma novidade Aqui no canal Especialmente Toda e qualquer novidade De Dragon Ball FighterZ É isso aí meus queridos e minhas queridas Um forte abraço Um beijo e Até a próxima